Olá, muito prazer, eu sou a Rafa Oliveira. Seja bem-vindo ao Organize Sem Frescuras. Final do ano está aí e pra gente fechar esse ano com chave de ouro e começar um próximo ano ali cheio de energia, nesse vídeo eu vou dar 10 dicas pra você manter a sua casa limpa e organizada, sem estresse, de forma prática. Vambora! Pra você ter foco na hora de organizar ou limpar a sua casa, a dica é você usar um temporizador, pode ser no seu celular, que eu sei que quando você organiza e limpa, você fica com o celular. Então ao invés de você ali ficar só de olho no WhatsApp, já deixa no temporizador, porque aí você vai colocar, por exemplo, 15 minutinhos pra limpar ou organizar um determinado ambiente. A hora que tocar, você vai parar. Por que o temporizador vai te ajudar? Porque a gente sabe que durante aquele tempo que você estipulou, exemplo, 15 minutinhos, você vai dar o máximo, o foco pra você fazer tudo acontecer. Então o temporizador, aquele alarmezinho no seu celular, ajuda bastante a você focar e você não perder tempo. E a melhor dica, que é a dica hábito, pra gente manter a limpeza e a organização, é sujou, limpou imediatamente. Se, por exemplo, você estiver fazendo alguma refeição ou caiu algum líquido no sofá, já limpa imediatamente, não deixa secar, porque você vai levar mais tempo depois e trabalho pra tirar. Então crie esse hábito do sujou, limpou, tirou, guardou. Faça isso, porque é um minutinho que você vai gastar naquele momento, mas você ganha um tempão depois. E a dica campeã aqui deste ano no canal, ou seja, eu campeã, mas vou falar o resto da vida, não deixe a pia cheia de louças. Então você dorme sem a pia acumulada. Por quê? Gente, eu sei que amanhã eu lavo, a hora que eu acordar amanhã eu lavo, beleza. Só que o que acontece? Vai juntar bactéria, fica um odor na pia. E outra, a hora que você acordar e ver tudo limpinho, a cozinha limpinha, já dá um ânimo pra você fazer as outras tarefas do seu dia. Então é um hábito, um pequeno hábito que faz bastante diferença. Mas ainda até puxar o gancho, pra não deixar acumular as louças na pia, quando você for usar um copo ou um prato, já lava. Já lava imediatamente, não deixa acumular, porque você vai ver, gente, que daí você fazendo dessa forma, imediatamente, você vai ganhar um tempão lá na frente. Um outro lugar que a gente enche de coisas e faz aquela bagunceira, parece que o ambiente inteiro tá bagunçado, é você acumular roupas limpas ou roupas sujas no cesto, sabe? Cláudia, me diz, você faz isso? Tá. Como alguém que mora sozinha, eu... Normal. Mas, ó, então vamos aprender. Quando você for lavar a sua roupa, deixa a roupa secar no varal, e aí quando você for tirar a roupa do varal, já dobre as que você não for passar, tem várias roupas que você nem precisa passar, já dobra e já leva lá no closet ou no armário pra você organizar. Não deixa acumular, porque, gente, roupa, sim, leva muito, muito tempo. Você tem que, às vezes, desvirar do avesso. Umas ficam mais amarrotadas, porque daí você foi colocando mais roupas em cima. Então já faça imediatamente também, sabe? Porque aí você vai priorizar mais o seu tempo. Sabe uma dica que eu gosto bastante pra aproveitar o tempo e manter o box do banheiro limpo? Porque o box do banheiro é aquela coisa, né? A gente toma banho todos os dias, tem restos de condicionador de cabelo, shampoo, resíduos do sabonete. Então pra você manter ele sempre limpo, sabe o que eu gosto de fazer? Eu aproveito o meu tempo. Então, sabe aquelas máscaras de 3 minutos? Você deixa 3 minutos agindo ali na cabeça? Ao invés de você ficar lá de braços cruzados, você já pega, já leva um produto desengordurante, aqueles de cozinha mesmo, já borrifa ali nas superfícies, o vidro ali do azulejo, pega uma esponjinha, já passa, é rapidíssimo, dá 3 minutos. Você pode marcar lá no seu temporizador. E aí depois você só enxágua assim, sabe? Pega água mais quentinha, só enxágua, pega um rodinho de pia, aqueles de cozinha e passa. Só isso. Você pode fazer isso assim, sei lá, manter o teu banheiro limpo. Aí quando você tiver mais tempo, você faz aquela faxina. Mas pra você manter ele limpinho, um vidro brilhoso, sem manchas, é você fazer isso. Perfeito, né? Um dos lugares mais sujos que a gente tem em casa é o vaso sanitário e a pia do banheiro. Então, tenta manter a limpeza constantemente. Vocês vão ver que é muito prático. Então, o que eu gosto de ter no banheiro? Pode até colocar atrás do vaso pra facilitar ali. Você pode colocar um produto desinfetante, um produto com cloro. Você pode também colocar aquele spray desinfetante, que é muito prático. Você pode passar em todo o vaso ali, depois você pega um paninho e já passa. Aquela escovinha de dentro do vaso é importantíssima, porque vai limpar lá dentro. E a pia. A pia é mais suja do que o vaso sanitário, sabia? Tem mais bactérias que o vaso sanitário, porque a gente usa, escova os dentes e tal. Então, gente, é papum. Pega um lencinho mesmo, pode pegar um paninho, um álcool 70%. São produtos eficientes que vão manter a limpeza no seu banheiro. Invista em produtos práticos. Eu amo praticidade. E pra fazer limpeza aqui no meu escritório, ou então em casa, eu invisto sim em produtos práticos. E vocês sabem de qual que eu estou falando. O aspirador vertical, porque nem vassoura mais eu uso. Eu uso apenas aspirador vertical. E pra quem quiser conhecer os meus preferidos, vou deixar aqui embaixo na descrição, lá da minha lojinha na Amazon. E outra coisinha também que eu gosto bastante é o mop de limpeza. Aí tem dois tipos. O mop tradicional, que é pra uma limpeza mais completa, ele vai molhar um pouco mais o piso. Ou o mop em spray, que ele é pra uma limpeza mais express. Aí você só aperta, passa ali nas superfícies e pronto, gente. É assim, rapidez também. E já vai deixar, vai manter na verdade a limpeza da sua casa. Aí se você tiver mais força, energia e mais tempo no outro dia, você separa pra fazer uma faxina mais completa. E a última dica, última que eu lembro, tá? Mas eu sei que tem mais. Eu até gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários, qual é a tarefa que você faz aí pra aproveitar seu tempo, pra manter a limpeza e organização da sua casa. Já deixa aqui pra gente acrescentar várias dicas também nos comentários. A minha última dica é limpar, ou seja, lavar a louça, ou limpar a cozinha enquanto você está cozinhando. Porque assim, às vezes a refeição vai ficar ali no fogo, vai demorar um tempo. Por exemplo, o macarrão ali, que leva uns 10 minutinhos. Enquanto isso, já vai lavando a louça, já vai passando um pano na bancada da pia. Porque é um tempo que você vai ganhar depois que você comeu, depois que você albuçou ou jantou, sabe? Aí você não acumula tanta coisa na pia. E aí, gente, é só relaxar. Bom, então é isso. Essas foram as 10 dicas. Lembrando que eu quero ver mais dicas aqui nos comentários. Aproveita também pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não se esquecer de ver os vídeos aqui no Organize Sem Frescuras. Te vejo no próximo vídeo. Manda ver aí!